E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Satisfação ao meu oponente. Só que eu, que não sabe que é sem intervalo. Satisfação. Hoje eu vou afundar a sua cara em São Paulo. Já sou em São Paulo. Isso que você fala, eu sou que nega, eu sou a cara dessas ruas. De todas as esquinas, dentre várias rimas. Na qual já ouvi muitas melhores e piores do que as suas. Igual muitas melhores e piores do que a minha. Só que infelizmente sabe que você tá sem ideia. Eu vim direto lá do sorteio, mostrei que os melhores MCs da aldeia tão na plateia. Eu não faço MOOC, eu não uso look. O Facebook, eu não sou bico, mas eu guimo tipo um aerolita e foda-se o seu truque. 3, 2, 1, RimaSoloHD! Eu não sei da sua ideia, mas achei ela velha. Tá ligado que a minha saga continua. Os melhores MCs que rimam na aldeia não tão na plateia. Tão espalhado pela rua. Eu vou te falar como é que fica. Tá ligado que nós edifica. Pra mim cê não passa de um otário. Toda hora esses caras querem citar o meu codinome. Sim, eu sou a cara de São Paulo. Dane-se, quer falar que vai afundar ela? Tá ligado que o pé do vai te deixar mudo. Minha cara já tá afundada aí em São Paulo. Eu sou a parede, eu sou o asfalto, eu sou o céu, mano. Eu sou tudo. Uou! Eu sou o chão, eu sou a parede e o teto. Eu sou a arma dos MCs. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD. Rapaziada, tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Freestyling! 3, 2, 1, Rima! Quando eu gimo eu sou genuíno, faço a obra-prima. Cê é um pradão mais pesado, mas quem dera fosse em rima. Mas hoje você vai tomar. Sabe por que que eu gimo e eu mando bem? Parece o vilão do Sonic, não vai ganhar nem babando meu Eggman. Tá ligado, pai? Eu vou te bater, cê não se adianta. Nesse jogo eu prefiro seu Sonic, mano, eu corro na rampa. Eu sou peso pesado, porque eu sou lutador. Se você não soma, você some, porque o Prado é peso pesado igual sumô. Peso pesado igual sumô, igual sumô, é outra luta. Eu te matei, ninguém ajudou, ninguém ajudou. Você não entendeu, sabe o que eu faço, rima que é boa, você é um demente. Somou ou sumou, Breno zimou e cê sumiu da frente. Tá ligado que o Prado te atropelou, nós lutou judô e ninguém te ajudou. Canelada, cê tá com dor? E agora cê vai, canelada de Muay Thai. Mais um na minha frente que cai. Não, 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 na sua frente eu não caio, não. Cê vai entender, sabe que eu guimo, você é vacilão. Pra você me dar uma canelada, sua outra perna nem vai ficar no chão. Mas tudo bem, eu vou além. Cê não entendeu que eu guimo, aqui você tá na encolha. Rock Lee, eu que dou furacão na aldeia da folha. Vai ter uma improvisação, pra mim você é o vacilão. Tem hora que a mente voa alto e nós tira os dois pés do chão. Sabe por quê? Porque eu vou te bater e as cartas tá na mesa. Voadora de dois pés, ficar no chão é papel da sua cabeça. É, demorou. Mas eu tô no lamento, é porque eu sou o b-boy. Se a cabeça tá no chão, eu tô fazendo moinho de vento. Você não entendeu, trutão, que eu faço tudo de improvisação. Só que acho que sua ponte se comprometeu. Cê tá ligado que eu vou te bater, você se dói porque não faz o free. Cê gira no chão e eu giro o São Paulo, um ótimo b-boy e um péssimo MC. É isso que você serve, é por isso que hoje o rei do Detroit apanhou pro moleque da plebe. O barulho tá bom. Você é baixinho e igual o Romário. Só que comparar com um altão, tipo o Raland, cê vira um otário. Agora você entende, tio? Bonaparte era baixinho, um grande embaixador. Mas todo imperador um dia caiu. Só que você não percebeu? No seu imperador, sou MC. E aí, parceiro, você fica quieto que eu vim de baixo hoje agora pra tá aqui. Você lembrou do seu passado? Truta, eu vou te mostrando que agora a ideia é feia. Eu também lembro do passado, eu já passei fome. Hoje no ranking de A7 eu rimo na aldeia. E comete falha. Passa fome na batida, agora que você tá passando fome nessa batalha. Essa é a diferença. Tá ligado, mano, que essa aqui é a parada. Realmente tá passando fome porque tá rimando comigo e não tá arrumando nada. E aí, sem vontade agora eu vou explicar. Com certeza eu tô passando fome aqui nessa batalha, cê não tem alimento pra me alimentar. E aí, parceiro, eu vou ter que agora te bater. Vou te batendo agora é a ladainha. Comigo você nunca tá passando fome até porque o Renanzinho sempre foi sopa de letrinha. Sopa de letrinha? Só que eu acho que cê não entende. Noventa vem com o fio Bolsa Família. Espalhando para todo mundo nutrientes. Eu acho que é a que você não entende. Esse meu rap aqui dá renda. Enquanto essa letrinha aqui nem rende. Como que você chama isso de Bolsa Família? Agora cê dá falha. Aí, meu parceiro, esse dinheiro não dá pra fazer nada. Eu sempre chamei até de Bolsa Migalha. E aí, parceiro, eu vou ter que agora te bater. Vou te bater aqui é sempre o dor. Você é o cara que dá até Bolsa Família. Hoje eu mostro o dedo do meio pro governador. Esse bagulho serve pra nada. Falaram isso daí do Lula. Esse bagulho foi palhaçada. Só que tá vendo que dá mancada? Foi palha sua caminhada. Aí elegeram o Bolsonaro. Que pro povo ele deu foi o quê? Nada. É isso mesmo. Tá ligado? Eu vou te explicar. Até porque eu nem quero o assunto de política truta. Senão o Instagram vai derrubar. E aí, parceiro, eu vou ter que agora te dizer. Eu mando agora na disciplina. O Lula é o cara que falta da dedo. E o 90 o cara que falta rima. Eu comecei fazendo rima. Você que se comprometeu. Você começou falando sobre história. Quer falar da sua trajetória? Você vai pro museu. Porque você tem as suas histórias. Trajetória eu também tenho meu. Mas eu posso falar que eu já te amassei no tanque. Já te amassei no coliseu. E você tem que fazer de gás. Uma obra-prima. Se tu quiser eu te empresto uma rima. Porque se fosse uma escada. Você teria mil suportes subir em cima. Essa é a sua vida. Eu te atropelo igual o carro. Quando você vê o estrago que é o carro. Você começa a dar um trago no cigarro. Vamos pra quebra da títica. Vamos na rima do ar. Eu vi que o Johnny travou muito no primeiro round. Acho que ele ficou nervoso. Por isso que hoje pra mim você é um iniciante. Como vai perder na segunda fase. Esquece a sua revanche com o Kant. Não mano, na moral deixa eu falar. Você tá falando demais. Mas sabe que você não vai bancar. Porque mano, deixa eu te dizer. Hoje você vai se fuder. Um bolso eu vou guardar. Mas o outro bolso, Kant, eu vou guardar pra você. Você falou que você não é oferenda. Mas você sabe mano, então aprenda. Falou que você vai nadar, 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 nadar. Trombou com o megalodente e ele vai te mastigar. Só que você é só um peixinho. Acabou contigo mano, você tá ligado que Johnny é um só caminho. Me bateu em vários lugares no Brasil. Ai carai, coitado. Com certeza esse daqui tá fumado. Eu te amassei, te amassei, te amassei, te amassei. Quem te amassou foi eu. Não sei quem, não sei quem lá no Rio arrombado. Você só me ganha quando for lá no coliseu. Porque tem sua panela, tem sua família. Tem todo mundo lá em braça. Você paga a passagem de todo mundo. E ainda convida os parentes da tua casa. Quando é no Rio, é verdade que eu sempre te amasse a sangue frio. E sabe por que eu pago a passagem do povo? O dinheiro que eu ganhei em cima de tu na batalha de trio. É isso mano, você fica aí parado. Eu fiz oito versos também, vai ser chumbo trocado. Mano, qual parte cê não entendeu que eu te amassei na sua casa? Não foi só no coliseu. Não foi só no coliseu, meu mano. Vá se fuder. O bagulho é esse aí que eu tenho pra te dizer. Você tá achando que é o Freddy Krueger com a batalha? Que batalha? Pô, o prêmio da batalha era hambúrguer. Hambúrguer artesanal. Por isso que o Johnny passa fome e passa mal. Tá falando na minha vez porque O rei do tanque na verdade só tem isso a oferecer. Essa aqui é improvisada. E o rei do coliseu, pelo visto, não tem nada. O que é o Lusete? Ganhei lá. Caralho, jurado Netar Moreb. Jurado Netar Moreb. E você parece a tua pesquisa da Deep Web. Quem que tá desse lado? Se você perder de novo, vai desafiar o jurado? Não vou desafiar o jurado. Não vou fazer o jurado assim. Irmão, nós esqueci aqui. Esse eu nunca vi. Meu mano sabe, minha rim é rara. Daqui Web. Quem matou o Neo? Vai lá e aparece minha cara. Mas eu sou sujeito homem. E vai aparecer a minha se eu matar o Johnny. Não pesquisa na Deep Web. Você é comédia. A sua história é falsa. Nós encontra em Wikipédia. Você vai apanhar. Esse filme eu já vi. Várias vezes eu levantei. Várias vezes eu caí. Pelo visto, hoje é a volta. Da volta do guri. Onde ele tombou o Prado e se arrependeu de se tornar um MC. Agora você vai cair. Eu vou te jogar no meio do povo. Eu não ligo mais pra nada. Eu nunca vou ter a cara da Globo. E agora você toma, porque eu tô na busca do topo. E aí sumido, como é que tá? Você tá pronto pra sumir de novo? Tá ligado que eu vou te bater. Depois desse couro, o que você vai tomar? Não sei onde vai se esconder. É melhor você vir pra essa guerra. Porque o Prado Aquinho tem trégua. Você tomou frio, frio. Então grita bim, bim. Vai correr igual Papalego. Papalego, a sua rima é Acme. Você saia no pinote. Falando que eu sou Papalego só porque você copia o coiote. Você tá ligado? Por isso vai ser boicote. Cada rima que eu faço sai no trago. Como se tivesse mira é headshot. Você fala que eu sei gritar. Que eu só sei apanhar. E você não sabe apanhar. Primeiro o jab vai cair. Quer entender que eu vim e eu sei bater. Mano, eu sei levantar. Sei fazer muito mais do que você. Você falar muita fita faz cara de mal. E coloca pra frente e não tem o respeito. E eu vim com a munição certa pra testar pra ver se é de aço teu peito. Não tem o que não. Por isso que você toma um pau. Já que é ip, ip, bibi. Apanhou. Isso é tudo, pessoal. Quando para sumir de novo? Eu te respondo, irmão. A morte não me matou. Me diz quem que é o Prado na fila do pão. Por isso que hoje você apanha. E eu falo que isso é indeciso. Tô pronto para sumir novamente. E pra retornar sempre que for preciso. Esse tipo de cara. Eu já mato facinho. Cada rima é um fatality. O ouço fina em xirrim. E agora eu dou mais do que uma pedra no rim. Na fila do pão eu sou o Padreiro. Sua fila é até mim. Pode crer sonhos desleais. Então, Padreiro. Vê se cê me dá quatro pões por dois reais. Pois hoje em dia eu sei que tá foda. Não entende, pois cê é nilista. Eu sou dos anos 90. Dez pões uma coca e duas plant-line à vista. Tá suave, você é um mané. O cliente sempre tem razão. Vou te vender o que você quer. Tá suave, meu parceiro. Eu ouço o verso aqui do Racionais. Te vendo o pão. Só não vendo o meu sonho. Porque ele tá caro demais. E morre na pobreza. E morre na tristeza. Depois chegar no quarto. Chora mais do que uma represa. Já que você citou Racionais. Eu respondo que cê se fudeu. Cito Emicida. Vem do meu sonho. Se alguém vai lucrar com essa porra sou eu. Vai ser nóis, vai ser o rap. E não é só você. Para de olhar pro seu umbigo. Cê sabe que cê vai morrer. Falar que eu vou morrer na pobreza. Tá suave, eu vou te trocar. Tem vários ricos que não tem com o que gastar. Agradeço por levantar. Nem tem sentido. Por isso que cê não foi verdadeiro. Frasezinha de Facebook. Conhece pessoas pobres que só tinham apenas dinheiro. Não tô te compreendendo. Hoje você tomou um pau. Olhei tanto pro meu umbigo que resolvi te enforcar com o meu próprio cordão umbilical. Hipócrita, cê só tá rimando. Você julgou o outro, mas cê não gosta quando tá te julgando. E a frase do Emicida, que eu acabei de ouvir cê falando. Mas só tem direito autoral quando é outro artista cantando. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Irei trazer vários temas aqui para o canal. Flow, bate-voltas, os melhores fatalities, rapaziada. Os melhores punchlines aqui dos MCs. Tamo junto, é nóis. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimas Logar de Rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou.